Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luís, vai continuar essa série do FIBA 18 aqui da simulação da Copa do Mundo Rússia 2018 E bora lá mano, o próximo jogo aí contra o México, temos o artilheiro Gabriel Jesus, artilheiro da Copa E para quem não viu no vídeo anterior, já mostrei todos os jogos aqui das oitavas de finais, todas as seleções que passaram para as oitavas Então bora lá diretão para o jogo Brasil e México, adversário complicado aí o México Mas vamos lá, algumas pessoas falaram aí que os grupos não estão se encaixando, na verdade o cruzamento não está sendo correto Mas eu coloquei exatamente a mesma coisa que estava lá na Copa do Mundo, mano, no sorteio da Copa do Mundo Então não sei, não sei qual o sistema aqui do FIFA, mas vamos lá, vamos jogar aqui de azul O México vai com a camisa branca mesmo, vamos dar uma olhada aqui no time Eu quero ir com o mesmo time que ganhou o último jogo, só que ó, Daniels vai ter que sair já que está bem cansado Serei obrigado, né mano, eu serei obrigado a colocar porque eu não tenho o lateral direito Eu não tenho o lateral direito, cara Já veio a seleção escalada, né, então não pude escalar uma nova seleção Então vamos ter que jogar um sacrifício ali com o Daniel Alves mesmo O Miranda tem como tirar, vamos colocar aqui o Thiago Silva Vou levar aqui o Tyson, vou levar também o Douglas Costa No lugar do, vamos ver O Fernandinho entrou bem no último jogo, no lugar do Juliano E é isso, né mano, é isso, bora aqui para o jogo Brasil contra o México Oitavas e finais da Copa do Mundo, Rússia 2018, vambora Beleza, bora lá para o jogo, tá aí o aquecimento do Brasil, nem mais o aquecimento Os jogadores do Brasil, agora sim, agora sim, vamos lá para o jogo Oitavas e finais aqui da Copa do Mundo, Brasil contra o México E vamos lá, o estádio todo velho do Brasil, mano, lotadaço ali de brasileiros As oitavas e finais, né, os outros jogos O Brasil ganhando, se eu não me engano, pega o vencedor de Portugal e Rússia Eu vi bem rápido ali, mas eu acho que é isso mesmo E vamos lá, mano, torcida do Brasil comparecendo aqui na Rússia Vamos lá para o jogo, México contra o Brasil, Brasil contra o México Tá valendo, começa o jogo Vamos lá, mano, começamos bem a Copa com 4x1 para cima da Bolívia Depois perdemos, não, empatamos, né, segurou Depois empatamos com a Eslovênia E depois tivemos ali a goleada para cima da Suíça Lá vem o Brasil, Gabriel Jesus, mandou na frente para Neymar Coloca na frente o Neymar, vem para o Willian, recebeu o Willian, vem o chute É do Brasil O Willian, depois de jogar no contra-ataque do Brasil Neymar abriu bem, o Willian, tranquilidade para fazer o primeiro do Brasil O Brasil sai na frente aqui nas oitavas e finais da Copa do Mundo Um para o Brasil, o Willian, zero para o México É isso, hein, mano, um início melhor não poderia ter Agora é só, velho, jogar no contra-ataque Claro, não só no contra-ataque, pois acabou de começar o jogo Lá vem o México para cima Olha o cruzamento, vem no cruzamento, deu falta Deu falta ali, o juiz se machucou, hein Se machucou, vamos ver se vai levantar Levantou sem cartão amarelo para o Marcelo Não, levou cartão amarelo para o Marcelo ali Vem o cruzamento, Ederson Tranquilo, defende, sai jogando perigosamente para o Paulinho Paulinho vem para o Felipe Coutinho, abre bem para o Neymar Tem na mesma o Willian, que belo passo o Neymar para o Willian O Willian vai para cima, sai bem da marcação Pode ter um toque, mas foi desequilibrado ali, hein, mano Foi desequilibrado, o juiz não deu nada, mandou seguir o jogo Lá vem o México de novo ali no contra-ataque Chega bem, chega bem, Marquinhos, chutar para o lado Lá vem o México de novo, vai sair o cruzamento Vem o cruzamento, Thiago Silva Deu rebote, bate ali no jogador do México, hein Não, o juiz deu um escanteio O Jurado tinha batido no jogador do México Mas vamos lá para mais um escanteio Olha o levantamento, é sua Ederson, é sua Ederson Vem no soco, manda de novo para o escanteio É mais um escanteio para o México O México na pressão, eles querem um gol de empate Vamos ver o levantamento, primeiro pau, tira de lá Casemiro Consegue no rebote recuperar o time do México A seleção mexicana, anda na frente, o chute, bate ali, Thiago Silva Bate não, né, Thiago Silva se joga ali na bola É escanteio de novo para o México O México vem na pressão, terceiro escanteio seguido Tira de lá o Daniel Alves Vai dar a sobra para o México de novo, hein Vem tocando bola, Moreno, mais uma falta Diz uma vantagem agora Boa bola no meio Vem descendo o México, vindo para cima Olha a bola enfiada Recebeu o chute, defante, Ederson Vai dar o rebote, chega Daniel Alves Tranquilo, Paulinho, tira de lá De qualquer jeito, ligou para o Willian Bom passe Casemiro, Gabriel Jesus Foi em pau agora, o Gabriel Jesus no passe Recupera o México, o Chicarito Abre bem, Guerreira Agora boa bola na lateral Aquino Vai sair o levantamento Chega Daniel Alves Apenas tiro de meta para o Brasil Tem que estar saindo essa pressão aqui, mano Thiago Silva, Daniel Alves, Paulinho Na mesma para o Daniel Alves Chegou aqui o Willian Pode virar todo o jogo Vira todo o jogo para o Marcelo De primeiro a Felipe Coutinho Vai embora Felipe Coutinho Sai bem da marcação Vem o chute de fora Bate nas águas O rebote, o Willian Gool É do Brasil O Willian O Willian De novo ele Deu muita sorte agora a seleção brasileira Vem o chute ali do Coutinho Colocado o chute Bateu ali na slag e sobrou Willian de primeira Faz o segundo dele no jogo O segundo no Brasil Brasil 2 México 0 O quarto gol aí do Willian Na Copa do Mundo Vai chegando aí o Willian E os artilheiros No artilheiro da Copa Ali o Gabriel Jesus Tem 6 gols Se não me engano O Gabriel Jesus Ou 6 ou 5 Willian vai chegando O Coutinho recupera Abriu ali para o Neymar Vai para cima o Neymar Vai para cima Tem foi para cima Marcação em cima dele Vai Neymar Vai que ganha Vai que ganha Na pressão Na pressão Foi bem hein Saíram bem ali os dois mexicanos Estão tocando bola ainda Vira todo o jogo Agora sim Sai jogando de boa Reis Do Santos Manda na frente Ele para Chicarito Fabian Abriu ali o jogo Aquino Que boa bola no meio Agora vai ser complicado Fabian Vem o chute Elefante Ederson Vai pegando tudo Aqui o goleiro do Brasil O goleiro Ederson Vamos para o escanteio Mais um escanteio Quinto Quinto ou quarto Escanteio para o México Levantamento Ederson sai no soco Paulinho no rebote Tenta tirar a bola sobra Do Santos Manda ali na área Cuidado com o pênalti Cuidado com o pênalti Vem o cruzamento Ederson Defende Mas sai jogando rápido Já sai jogando rápido Para o mal contra-ataque William Mandou na frente A posição é legal Para Gabriel Jesus Coloca na frente Gabriel Jesus Tem o corte Deixou no chão Mas aí se recupera Gabriel Jesus William Bom passo para Paulinho Tenta mandar no meio Ali a bola não passa Recupera o time do México A seleção do México Mas Casemiro Vem para ganhar Ganha ali Casemiro Daniel Alves Gabriel Jesus Errando muito passo Gabriel Jesus Vem de novo Coutinho Para Neymar Neymar bem embarcado Vamos ver se vai para cima Agora Neymar Já saiu do primeiro Neymar Vem o segundo Já deixou no chão Falta nele Justa vantagem Casemiro Abriu Daniel Alves Recebeu Daniel Alves No levantamento Gabriel Jesus Gol É do Brasil Gabriel Jesus Traz o rei Depois da linha Uma vantagem Cruzamento Perfeito Para Gabriel Jesus Marcar mais um É o quinto gol dele Aqui na Copa do Mundo Russa 2018 Caraca Eu achei que ele tinha Seis, sete já Mas não É o quinto apenas Ele tinha quatro gols Ou seja O Willian tinha igualado Ele na artilharia Agora passa de novo Gabriel Jesus Três para o Brasil Zero para o México O Brasil vai passando O carro para cima Do México Gabriel Jesus Vem para ganhar A bola é nossa A bola é do Brasil Paulinho Daniel Alves Paulinho de novo Bola no meio Para Casemiro Para Gabriel Jesus A bola na frente Felipe Coutinho Recebe Tira bem da marcação Vem chegando O Marcelo Chute o defende Ali o goleiro Tala Eu segurei um pouco Para vir Estou tentando trocar Para o Neymar Para ver se estava animada nele Chegou o Marcelo Chutando Boa defende o goleiro Tala Com o pé Com os pés Ali o goleiro Tala Vamos no cruzamento No escanteio Neymar na cobrança Tem Marquinhos Cabeceia Marquinhos Gol Ele é do Brasil Brasil Marquinhos Faz um ganho Depois do escondimento Descanteio Neymar Subiu mais que todo mundo Ali Marquinhos Para marcar o quarto O quarto do Brasil Contra o México O Brasil vai passando O caminhão Para cima do México Marquinhos Quatro para o Brasil Zero para o México Vai ver o México Chicarito Tocou bem para Raul Veio chute Que golaço Gol Do México Que golaço Do Raul Belo gol Mandou Um ângulo Ali do goleiro Ederson Indefensável Chute Bola aí do Chicarito Raul Saiu da marcação Ali do Thiago Silva Mandou no ângulo Um belo gol Thiago Silva Marquinhos Acho que era o Marquinhos Diminui o México Quatro para o Brasil Um para o México Cinco gols Já no primeiro tempo Aqui Das oitavas e finais Paulinho Abriu bem Gabriel Jesus Tem Felipe Coutinho Chegando Tira de Lazaga Paulinho Segurou Vem para Gabriel Jesus Tem aberto Felipe Coutinho Segurou Mandou ali atrás Daniel Alves Cruzamento Tira de Lazaga Deu rebote Coutinho Daniel Alves Casemiro Paulinho Então passa ali Paulinho A bola não passa Recupera o México E vem para cima Vem no contra-ataque Agora o México Tocando bola Vamos colocar até Um contra-ataque Aqui Nosso Aqui os caras Devem vir para cima Agora se animaram Com o gol Lá vem o México Boa bola enfiada Olha o cruzamento É nóis É nóis Ederson Boa Subiu ali em cima Sai jogando 41 Quase 42 Minutos de jogo William Segura bem Manda ali para Paulinho Marcação em cima No Paulinho Perde a bola o Paulinho Gabriel Jesus Tentando chegar para Marca Vem tocando bola Fabian Herrera Bom passe Para Raul Já fez um golaço ali Raul Chega Thiago Silva Deu rebote Tenta virar Bate no Casemiro Agora sim Vira o jogo Bom passe no meio Devolveu Vai vir o chute Da trave E o rebote Gol Do México O México diminui Faz o segundo gol Com o Aquino Complicado hein Não pode mano Tá ficando complicado o jogo Tá 4 a 0 Agora tá 4 a 2 Já Aquino ali sozinho Faz o gol 4 para o Brasil 2 para o México 6 gols nesse primeiro tempo Está jogando Já vão ser aí 4 minutos de acréscimo hein Muito tempo de acréscimo Daniel Alves Para Paulinho Na frente ali para Gabriel Jesus Segura Gabriel Jesus Vem atrás para o Willian Chute colocado Defende o goleiro Tala Tá então final de primeiro tempo 4 para o Brasil 2 para o México Vamos lá para o segundo tempo Não deu melhorar os resultados ali Eu quero que seja surpresa mano Vamos lá Para o centro Bem quem apertar estádio Vai saber já os resultados Eu vou tentar cortar aí Então vocês podem não ver Lá vem o Brasil Gabriel Jesus Abriu para Neymar De 3 dedos de novo Gabriel Jesus Tira de la zaga Deu rebote Gabriel Jesus de novo Chegou no Neymar Chega bem a marcação Coutinho Neymar de novo Caraca Muita marcação Isso lá do Neymar velho Ele pega bom Tem tempo para fazer Nada Absolutamente nada Chega o cima Foi bem Marcelo Boa bola Felipe Coutinho Agora sim Neymar Um pouco mais de liberdade Estava impedido Estava impedido Ali Neymar Pensava que o Neymar Estava mais livre ali Mas não né O Neymar não fica livre Lá vem de novo o México Olha o chute Olha para fora Mas se o México Coloca um 4x3 No jogo E a colocar fogo De novo aqui no jogo Paulinho Fez bem o giro Gabriel Jesus Vai para cima Chega ali Felipe Coutinho Abre bem o jogo Para Marcelo Pode mandar no meio Ele prefere Neymar Neymar segurou De primeira Bom passe Felipe Coutinho Tem Ando ali o drible Tinha passado Mas se recuperou bem O mexicano Casemiro Boa bola Neymar Vem tocando Neymar de novo Recebe Sai bem na marcação Olha o corte do Neymar Vem o chute Defende o goleiro Tara Boa jogada agora do Neymar Gente que ele gosta Cortando ali para o meio da área Boa defesa do goleiro Tara Escanteio Brasil Vai Neymar lá para a cobrança Quem sabe agora Quem sabe agora O levantamento Tala Sai bem ali no gol Segura Neymar Espera a marcação Bom drible do Neymar Mandou ali no meio Para Felipe Coutinho Pode abrir Para Gabriel Jesus Recebe Gabriel Jesus Vai dar o corte Segurou Mandou atrás Casemiro O chute Defende o goleiro Tara Boa defesa do goleiro do México É mais um escanteio Escolhão Olha o Casemiro Escolhão Casemiro Espero que ele levante Levantou Tudo de boa O Neymar na cobrança Neymar na cobrança Para Gabriel Jesus Tira de la zaga O rebote vai ser Do Daniel Alves A bola não sai Vira todo o jogo Ali para o Marcelo Pode mandar em primeira Boa bola Felipe Coutinho Segura Tira bem na marcação Mas dobrou ali a marcação Foram dois em cima E vem no contra-ataque Agora o time do México A seleção mexicana Já recupera o Brasil Neymar Abriu para Paulinho Felipe Coutinho Abre bem ali para Marcelo No meio para Gabriel Jesus Segura Gabriel Jesus Tenta ali Tirar na marcação Não consegue Deu o contra-ataque Deu o contra-ataque Deu o contra-ataque Deu para o México Abertura É nóis É nóis Coutinho Perdeu Chegou perdendo ali Coutinho Lá vem o México Segura Atira a marcação Chega Marquinhos Gabriel Jesus Coutinho Abre para ninguém ali o Coutinho Para ninguém o Coutinho Vem de novo o time do México A seleção mexicana Time da seleção Vem Paulinho De boa Abre ali para Gabriel Jesus E primeiro a Dani Alves De novo para Gabriel Jesus Vem descendo o Brasil Muito na frente Coutinho Abre o jogo ali para o Marcelo Vamos Neymar Vamos Neymar A posição é legal A posição é legal do Neymar Vem o corte do Neymar Olha o chute defende Tala Vai pegando tudo Ali o goleiro Tala Vamos mexer aqui no time Vamos dar uma fechada aqui no time Colocar o Fernandinho E eu vou fazer igual eu fiz no último jogo Dar uma avançada com o Casemiro Recuado no Fernandinho Vamos ver o que mais Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar o Neymar De centroavante Tirar o Gabriel Jesus E colocar o Douglas Costa Ali na lateral Lateral não De ala ali De ponta Lateral para o México Moreno vai na cobrança Será que esse é o nosso Moreno? O Moreno do Morecambi? Não, não é O Morecambi lá É boliviano Lá vem eles Lá vem ele Lá vem o México Bola no meio O chute vai para fora Que perigo Agora que chegou A seleção mexicana Bola foi para fora O Brasil vai passando Para as quartas e finais Paulinho Vira o jogo Para Marcelo Marcelo segura Fernandinho Vem para Casemiro Primeiro a tentar no passe Não foi bom passe Recupera o México E vem para cima 4 para o Brasil 2 para o México Carlos mandou ali no meio Boa bola Giovani Passou no meio Olha o chute Que golaço Gol Do México Xicarito Faz o gol do México E belo gol Mais pela jogada Do que pela finalização Torcida do México Na parte superior Belo gol do Xicarito Olha Passe sensacional No meio Não sei quem deu o passe Diminui o México Diminui o México Não foi o Hernandes Foi o Javier Hernandes Que fez o gol Diminui O México Agora tem 3 O Brasil tem 4 Agora fica aquele jogo Perigoso Porque 4x4 É pênalti E aí complica É meio que loteria Marcelo Casemiro Boa bola Douglas Costa Mandou na frente Para Neymar Neymar Tomou na frente Olha o chute Goool É do Brasil Brasil Neymar Tomou na frente Sem falta Colocou no cantinho Para fazer o dele O quinto gol do Brasil Para matar o jogo Para matar o jogo Neymar O segundo gol dele na Copa Gol muito importante Do Neymar O momento decisivo Do jogo O Brasil coloca ali Águas frias Mais um México E praticamente aqui Segura o resultado Casemiro Tem mais Brasil Douglas Costa Entrou mal no jogo O passo foi do Casemiro Mas o Douglas Costa Não fez nada Para tentar chegar na bola Corona Lá vem o México O México não desiste Vem o levantamento Chega Daniel Alves Deu rebote Ederson Vira todo o jogo Pou a bola Para Douglas Costa Agora Quem sabe mais um no Brasil Douglas Costa Colocou na frente Segura Mandou atrás Casemiro Arrumou Paulinho Veio o chute Gol É do Brasil Brasil Paulinho Chegou bastante Com força Com raiva Para fazer o sexto Seis para o Brasil Três para o México Agora sim Brasil Brasil Classificado Para as quartas e finais Tem mais Douglas Costa Recebeu Vem o chute Vai para fora Quase o sétimo gol do Brasil Seria uma goleada Seria uma goleada histórica Seis a três Já é uma baita De uma goleada Sete Então seria uma goleada Sensacional Nunca antes vista Não Nunca achando que o seis a três Já foi visto antes Né Uma oitava de final de Copa Mas o Brasil Vai jogando muito bem Deu aqueles vacilos na zaga Mas vai jogando bem Lá vem o México de novo Lá vem o México Bola atrás Vai sair o chute Bate ali na zaga Vamos o Ederson Sai do soco Vai dar o rebote Tem mais México Tem mais México Pode chutar Abro na lateral Thiago Silva Foi bem agora Cobras costas Segura Vira todo o jogo Foi mal né Sei lá Dava pra acreditar Eu acho hein Dava pra Willian acreditar ali Eu acho que ele até conseguiria chegar Deixa sair ali o zagueiro do México Não acredita mais É impossível O México conseguir empatar Ou virar esse jogo Seis a três Bola pra cima Pode acabar hein juiz Já pode acabar Douglas Costa Mandou na frente Pra Neymar Neymar vai pra cima Foi bem Agora a marcação Tá então Final de jogo O Brasil está nas quartas E finais Da Copa do Mundo Rússia 2018 Seis para o Brasil Três para o México Xicarito cai ali em campo Mas o México Na medida do possível Fez uma partida boa até Conseguiu marcar três gols Depois de tomar 4x0 do Brasil E conseguiu levar o jogo até 4x3 Mas depois Foi embora mano Seis para o Brasil Três para o México E vamos lá Dar uma olhada nos jogos Nas quartas e finais Podem ver o jogo Foi bem equilibrado Só que o Brasil Finalizou mais né Finalizou melhor E conseguiu levar aí O resultado Beleza Bora lá então Dar uma olhada Nosso próximo jogo É contra Portugal Nas quartas e finais Antes Vamos dar uma olhada Aqui nos resultados A Alemanha ganhou de 2x1 Da Dinamarca A Argentina ganhou de 2x0 Da Áustria Brasil 6x0 México 3x0 A Bélgica perdeu Da Suíça Mano Surpresa Suíça Ganhou de 1x0 Da Bélgica Eliminando a Bélgica França 2 Colômbia 1 Polônia 3 Islândia 0 Portugal elimina Anfitriã Rússia 3x0 E Uruguai eliminado Pela Espanha Então os jogos Das quartas e finais Ficaram assim Argentina e Alemanha Que jogo hein Brasil e Portugal Outro jogão Espanha e França E temos apenas Aquele último jogo Que não é um jogaço Assim Mas tenho certeza Vai ser um jogo Bem disputado Polônia contra a Suíça São esses os jogos Então galera Eu vou ficando por aqui Dê o like O favorito do vídeo Se você gostou E vai ajudar a divulgação Do canal Se inscreva Caso ser inscrito É isso Muito obrigado Pela visualização E até mais Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON